Muitas pessoas são apaixonadas pelos gatinhos. Eles são fofinhos, brincalhões e adoram um carinho. E tem gente que leva a paixão pelos felinos bem a sério. A Eva começou com um gato, aí depois adotou outro e mais outro e mais outro. Acredite, hoje ela tem 34 gatos. Quando eu vim morar aqui em Rio Preto, eu fui morar num apartamento lá na Cidade Nova. E eu tinha uma cocker, uma cadelinha cocker. E ela vivia muito sozinha. E eu ia trabalhar e ela ficava gritando dentro de casa. E eu arrumei um gatinho pra fazer companhia pra ela e foi aí que começou a criação. De um gatinho veio dois, veio três. Ela buscava os gatinhos pra mim. Ela escolhia, pegava e trazia pra mim. A minha cachorrinha, a gente saía, quando ela via um gatinho na rua, ela já ia em cima. Mas ela não queria pegar, ela queria só pra eu poder levar pra casa pra ela. Porque ela gostou de ter companhia dos gatos. E aí começou um, dois, três, quatro. Mas não vá pensando que por ser mais independente, os gatos dão menos trabalho. Um dos gatinhos da Eva precisa fazer acupuntura, como parte do tratamento de uma doença grave. Ele tem pólipos no ouvido. É um câncer benigno. Só que a cirurgia dele é muito cara. A gente não tem condições de fazer a cirurgia dele. Então eu procuro dar qualidade de vida pra ele, fazendo por mês o gasto que eu tenho com ele. Sem ninguém ficar doente, é mil reais. Ração, pate, areia. Tipo assim, o Cosme, que é esse gatinho que tem o pólipos, ele tem a medicação pra tomar pro resto da vida, tipo o remedinho do ouvido. Então tudo isso incluído, é mil reais por mês. E olha só, durante a gravação, um dos gatos ficou no colo do nosso produtor. E o outro foi parar dentro da mala que carrega o nosso equipamento. É muito amor, impossível não gostar de um bichinho desses. Tchau, tchau. Tchau, tchau.